E aí, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que sejam todos bem. Nessa videoaula a gente vai começar um assunto novo, uma unidade nova, que fala sobre o relevo no solo. Nessa videoaula a gente vai fazer a correção de atividades referentes ao relevo. Iremos corrigir as atividades que estão lá nas páginas 150 e 151. O que foi proposto para vocês realizarem foram as atividades de 1 a 5. Vamos lá? Sexto ano, iremos começar a correção das atividades pelas atividades 1 a 5 das páginas 150 e 151. Número 1, o que é relevo terrestre? É o conjunto de formas existentes no planeta Terra. Número 2, observe as fotografias para fazer as atividades. Temos na fotografia 1 o túnel e na fotografia 2 uma formação rochosa. Letra A, que imagem retrata mais claramente a ação da natureza sobre o relevo? Qual agente externo se destaca? Na fotografia 2, mostra mais claramente a ação da natureza sobre a superfície terrestre. O agente externo que se destaca é o vento. Letra B, cite outros agentes externos naturais que atuam transformando o relevo. Explique como ocorrem as ações desses agentes. Ação do oceano, do vento, da chuva e da temperatura. Os agentes externos da natureza desgastam o relevo ao longo do tempo. Com desgaste, as rochas soltam partículas dos minerais e as formam. Esse material é transportado por águas e ventos. Questão C, em qual fotografia há evidências de atividades humanas? Cite outros exemplos das ações dos seres humanos que causam modificações no relevo. Fotografia 1, aterros e aplanamento de terrenos para construções diversas, estradas, prédios, casas, etc. Construção de terraços para o uso agrícola, exploração de mineral, entre outros. Número 3, um dos aspectos que se observam no relevo terrestre é a existência de altitudes variadas. Diferencie a altitude de altura. Altitude é a medida vertical do nível zero, ou seja, do nível do mar até o ponto mais alto de determinada elevação. De altura também é uma medida vertical, mas é obtida a partir da base da forma de relevo ou de outro elemento qualquer até a sua extremidade. Número 4, observe novamente o mapa mundo altitudes na página 130 do livro de vocês. Explique a relação entre o uso das cores no mapa e as altitudes da superfície terrestre. Temos aí o mapa mundo altitudes. Então, as cores representam diferentes altitudes da superfície terrestre. As áreas pintadas de verdes correspondem às altitudes mais baixas. E, em gradação, do amarelo mais claro ao marrom, há um aumento de altitude. Observe o bloco diagrama e responda as respostas. Temos aí o bloco diagrama de trecho da América do Sul. Que formas de relevo estão identificadas no bloco diagrama? Essa é a questão da letra A. Então, a gente tem chapada, cordilheira, altiplano, planície e serra. Letra B. Serras e chapadas estão associadas a qual grande forma de relevo? Serras e chapadas estão associadas ao planalto. Letra C. Uma cordilheira é um extenso conjunto de montanhas. Com base em seus conhecimentos sobre a tectônica das placas, explique como elas se formam. Cordilheiras são formadas a partir do movimento das placas limite convergentes, que vão no mesmo sentido. E, ao se chocarem, deformam o relevo. Letra D. Pensando nas atividades humanas, que porções do relevo representadas no bloco diagrama são mais adequadas para a utilização de máquinas agrícolas e para a prática de alpinismo escalado? Justifique sua resposta. As porções de áreas de planície e de planalto, sem grandes desníveis, são mais adequadas para a utilização do maquinário agrícola. A prática de alpinismo escalado ocorre em áreas que apresentam costas, íngremes e elevações, como montanhas e os planaltos. Nessa videoaula, sexto ano, a gente fica por aqui. Quero fazer um combinado com vocês, bom? Não vamos deixar acumular as atividades, vamos acompanhar as videoaulas, as lives, semana a semana, para a gente ficar juntinho no estudo, tá certo? Quando chegar a época de a gente corrigir os cadernos, vai estar tudo, tudo em dia, né? A gente vai estar juntinho, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço para vocês, qualquer dúvida podem me procurar, tá bom? Até a próxima!